bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é gudu e hoje vou fazer aqui o tutorial de enjar começando aqui com eva para hércules e o tutorial vai demorar bastante então se você não tiver paciência aí só lamentos e talvez meu áudio esteja um pouquinho atrasado peço desculpa fez alguns testes mas não consegui consertar certo na verdade o nome é refinação divina bom vou estar explicando aqui é quanto de poder que eu vou ganhar no enjar né vocês podem ver ali embaixo mais ou menos aqui onde estou passando o mouse vai estar ali o poder 28 calça eu vou ganhar 8k de poder mais ou menos não 8k de poder não é mais ou menos 3k e 100 de poder ou é né porque eu tô com 24k e 900 praticamente 25k então vou ganhar uns 3k de poder assim que virar hércules ok eu vou mostrar pra vocês aonde que eu consegui é lágrima de choque e onde eu consegui areia estrelar bom pra quem não sabe você vai entrar no reino do céu vai abrir o mapa vai procurar aqui ó caminho do céu nesse caminho do céu você vai abrir e vai fazer os vai ir fazendo os pisos aqui toda vez que você ter tirar um s né vou mostrar pra vocês um que não tem toda vez que você tirar um s você vai conseguir é uma areia estrelar e uma lágrima correspondente ao elemento do personagem no caso esse esse personagem aqui esse boss nesse chefão ele é personagem de vento então se eu matar ele vou ganhar uma lágrima de vento que é uma lágrima verdinha certo também é possível ganhar a estrelar completando o piso aqui que você vai ganhar esse baúzinho no próximo piso ainda não ganhei estão vendo aqui ó não ganhei certo e toda vez que você tiver algum piso completado você vai ganhar uma quantidade de chifre é por dia chifre do paraíso você vai clicar aqui e vai abrir eu ganho seis por dia então 60 significa que eu tenho aqui dez dias e você vai clicar aqui em pular animação e dá um iniciar aí você vai virar a cartinha como se fosse um jogo da memória só que não é um jogo da memória certo aí você vai ficar nessa você inicia pula animação inicia e inicia de volta escolhe uma carta inicia escolhe uma carta inicia cuidado porque isso daqui come se você errar ele come diamante tanto vinculado como sem vínculo se você abrir todas as cartas sem clicar no inicial de novo ou seja você tem que clicar em iniciar abre a carta clique clique aqui nesse botão de novo abre a carta e fica fazendo isso de um por um senão você vai acabar gastando seus diamantes e daí tem a sorte de tirar a areia estrelar ou os fragmentos da alma da estrela galera porque aqui porque você pode simplesmente sintetizar essas lágrimas pessoal eu vou mostrar aqui para vocês aí em acessórios se eu não me engano aí você vai ter aqui precisa de 50 fragmentos da alma estrelar para você fazer uma lágrima qualquer tá vendo ela vai mudando aqui olha que legal e também tem alguns eventos né que eles distribuem essas lágrimas certo então hoje aqui como eu tenho lágrima de choque né eu tenho 12 é ela não dá para converter certo se você for aqui não tem as lágrimas para serem convertidas né nem não dá nem para decompor ela também etc não funciona então o que eu vou fazer aqui eu vou só converter aqui o pet de choque nesse vídeo o outro pet eu vou fazer o outro vídeo e vou explicar tudo de novo ou não certo bom então você vai vir aqui refinação divina lembrando que o personagem aqui tem que tá roxo como é que você faz para evoluir o personagem para roxo você precisa gastar aqui pedra do crescimento e como é que você consegue pedra do crescimento em evento comprando por diamante é hoje nos dias atuais você pode ir na fazenda e você pode é plantar ou cultivar um animal lá que se eu não me engano ele vai dar chifre chifre do cordeiro que é um bodinho lá certo você vai na fazenda né e você vai cultivar esse bode eu vou até mostrar aqui para vocês quando você cultivar né esse 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 personagem aqui ó aqui ó é esse bode é cabra tá se você cultivar ele né porque porque você vem aqui na oficina de magia e você pode fazer a caixa brilhante né tem a caixa dourada e tem a caixa brilhante quando você faz a caixa brilhante ela te dá ao abrir né quando você abre ela ela te dá de 10 a 30 pedra do crescimento então esse é um jeito de você tá conseguindo fazer é pedra do crescimento ou ganhando em evento essas pedras do crescimento também pegando em algumas missão multi é toca do dragão etc não vou lembrar de cabeça onde que você consegue pegar bastante pedra do crescimento o modo mais prático e fácil é esse daqui do mesmo jeito que o baú de caixa dourada é ele dá pedra bestial mas isso não vem ao caso agora né poderia também ter um baú para dar a pedra do crescimento que aquela verdinha né galera e em breve vai ter uma caixa aqui que é a caixa escura nessa caixa dourada caixa brilhante a caixa escura né que a shadow box que tem no mar tune aonde você vai poder ter sangue de zeus que é para fazer o guardião certo então né aqui você vai precisar de 10 a 10 chifre e 10 aqui essência de magia verde a a o chifre você tem sorte de coletar de um a três aqui das cabras quando você vai cultivar vai cultivando elas aqui e a planta verde verde você vai simplesmente plantar aqui no solo certo você vai lá na deixa eu ver se aqui acho que aqui não vai abrir minha loja automático mas onde é que você faz para comprar né você vem na loja aqui do na loja aqui da fazenda especial aí tá aqui ó você compra aqui a erva verde né e planta ela certo você vai ganhar aqui é 10 essência de magia verde e precisa realmente de 10 né então cada um é 10 então você plantar 10 você vai ter 200 igual eu tenho bastante aqui é essência de magia verde eu tenho 1600 então né e o chifre que eu tenho só 51 eu cultivo geralmente 5 cabras né então elas dão 15 por dia praticamente ou seja eu pego um baú com 10 pedra do crescimento por dia né se eu for parar para analisar assim mas às vezes vem 30 vem bastante 30 certo então é assim que faz você faz para conseguir os itens atualmente mas esses itens eles podem acabar acabar mudando nesse sentido certo bom pessoal eu falei que o vídeo ia demorar e vocês que gostam de vídeo de legend online e ficam me perguntando por que que você e etc e etc talvez vai precisar de 5k de dinheiro ó vamos ver quanto de dinheiro eu tenho a toco de 18k então realmente vai dar para fazer o personagem refinação divina clica aqui em cima e certifique o personagem não tá preso com o cadeadinho né eu posso ter não tá nem luta e nem no negócio água mas se ele tiver em luta como é que faz cara olá vou tentar fazer aqui ó não vai dar certo porque tá na arena do zen já você tem que vir aqui ajustar formação clica nele opa cliquei no personagem já clica nele clica aqui em cima pronto sumiu a mas eu quero colocar ele de novo cara clica aqui tô vendo que tá girando ali ó senão se não tiver gente não vai conseguir colocar tá vendo tem que tá girando esse círculo embaixo ali certo ó aqui não dá para colocar opa ó tá girando lá tá vendo tá girando o chão dele ele tá girando saiu o pentagrama do demônio do demônio do capeta aí aqui você quer configurar três blá 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 configura três tirei ele de lá se você tiver com o enjar é na expedição lutando na expedição ele vai dar erro também você vai ter que vir aqui na expedição do enjar né e vai ter que ajustar equipe e vai ter que clicar no aqui eu não coloquei nenhum já travei aqui hoje mas ele tem um x aqui em cima se você já estartou a expedição e ele tava aqui mesmo que seja na reserva cara é já era entendeu você vai ter que esperar outro dia para resetar isso daqui e daí clicar aqui no xizinho certo mas vamos lá finalmente para refinação da eva né em hércules vai ganhar aí três cá de poder é ele também você tem que ser level 70 então tem esse mínimo ou seja para você transformar um enjar em outro ou fazer a refinação divina você tem que ter level 70 e ele tem que estar roxo senão não funciona é verdade galera não funciona entendeu é não precisa se preocupar com as skills com as habilidades porque elas não somem vou até mostrar aqui para vocês ó tá aqui as habilidades do personagem ele não habilita novas etc né é aqui o roxo que nem eu não consigo usar essa passiva aqui não consigo e nem essas daqui ó se eu comprar não funciona então vou estar perdendo diamante à toa é eu não recomendo muito vocês ficarem de frescura com isso etc mas o que que pode vocês podem estar substituindo você pode estar comprando choque em cadeia ou a passiva que ganha aqui probabilidade de aumento do próprio despertamento etc né que o a cada ataque crítico aumenta né o despertar e tudo mais certo é aqui também essa esse corte do trovão diz que ele rouba turno e rouba mesmo então vocês podem estar com o produto choque em cadeia e corte do trovão hoje em dia também mas é simples de conseguir o enjar então vamos lá sem mais enrolação vamos clicar aqui para efetuar ele vai dar essa mensagem e dá essa telinha aí maluca aí e já era tcharam aí ele vai parar aqui embaixo ó apenas o hércules laranja de nível 80 pode fazer efeito né ou seja ele tem que estar laranja agora para transformar o hércules em zeus que bizarro né cara mas vamos aqui ó aí água do que que eu coloco eu não sei bom você pode fazer assim ó coloca em recomendado e você vê que mexeu em inteligência a mas eu quero dar um limpar ou simplesmente tirar de físico e manter em tudo inteligência vai fazer diferença não vai cara na arena do enjar faz diferença sim mas no herói não faz diferença sabe tipo a mas vai fazer cara desculpa gente mas não faz muita diferença e como eu curto um pouco mais de ataque eu foco sempre inteligência aqui e já é a mas ele tá pelado sem jóia pois é vai ficar pelado sem jóia aí eu vim aqui e dou um confirmar e tá aí tá pronto né aqui a liberaria essas habilidades aqui aqui que ele né reduz 30% da resistência ó cara funciona mais em monstros é óbvio é em personagem eu já mostrei pra vocês daqui não funciona tanto chega a ser ridículo mas é a mais pura verdade então é você pode estar pegando é algumas habilidades aqui que você achar melhor que você se convenha etc 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 certo eu não não ligo muito acho que tem um aqui que eu ia pegar que é passivo se eu não me engano acho que essa daqui de aumentar os pontos próprios despertamento só que como eu tô usando aqui o pet de não tô mais usando é que estou usando aqui o pet radis né então eu vou deixar o Hercules aqui só para fazer parte da minha equipe de de arena e tudo mais e talvez eu compre essa daqui do choque em cadeia por questão de bater em bicho etc 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 mas fora isso não é ela é uma magia que dura 45 segundos para você poder usar de novo enquanto o choque do trovão custa apenas 25 e dá muito mais dano e também reduz a velocidade de ataque outra coisa que você pode estar fazendo também é substituindo por exemplo vai sair um pouco caro isso galera né então o que eu vou fazer eu vou escolher é chover cá bom tem 1.800 eu vou escolher essa daqui ó que é caríssima nossa é tudo caro caramba tá então vou escolher uma baratinha aqui vou confirmar e vou clicar aqui para aprender provavelmente uma dessas daqui vai sair o que que a gente tem como ideia aqui de que possa tá saindo é essa pulverização elétrica então movimento ela aqui e movimento ela para cá vamos ver se ela vai sair da primeira ali clica para aprender uma das ativas random vai ter que sair tomara que seja ela vamos ver opa lá saiu meu 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 hackzinho funcionou gente não é um hack tá é um simplesmente uma manha uma estratégia que eu acabo de acabo usando que o que você faz é você movimenta a habilidade para algum lugar para outra no caso é que nem eu fiz isso daqui ó acho que eu movimentei para cá e movimentei para cá depois eu volto ela para lá porque se eu não me engano o primeiro movimento aqui isso eu vou fazer no outro vídeo tentando mudar a habilidade futuramente alguma coisa e realmente ele sai a habilidade sai etc 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 então acaba ficando desse jeito ali você tira uma habilidade e você acaba colocando outra naquele lugar e o jogo tira automático porque ele identifica que aquela habilidade sei lá acabou por exemplo acabou de entrar certo então vou deixar essa dali por enquanto eu não tenho muito sentimento por essas habilidades né vou só trocar e voltar ela para o lugarzinho que deveria ser o lugar dela aqui o lugar correto e se eu não me engano eu tenho que ver que onde é que coloco o x mas é isso galera obrigado por vocês terem assistido este vídeo só deixa eu voltar aqui onde é que era onde é que eu gosto de deixar as habilidades aqui né mais prático para mim mas acho que no mais é isso a se você gostou do vídeo curta compartilhe com seus coleguinhas e até o próximo vídeo galera que a princípio vou fazer ali né da coisa aqui terá pra olhar cara eu não vou eu não vou tá usando mesmo ele assim então tipo meio que foda-se o despertamento seria interessante as skills só por questão do personagem lá do da arena mas eu não vou mexer nisso agora então foda-se é deixa eu colocar ele lá pra cima como prioritário daí eu coloco esse daqui como prioritário e ela como prioritário daí volta para cá beleza e é isso não se esqueça de curtir lá minha página facebook.com barra gudu oficial e também vem aqui no youtube cara coloca o segundo oficial e dê um pesquisar vai achar aqui você coloca gudu gudu oficial tudo junto e clica na lupinha para pesquisar vai achar aqui ó de óculos e você vem aqui clica em curtir ou você vem aqui em páginas vai ter a única página que vai ser a minha e pronto beleza não tem estresse certo daí você vem aqui clica aqui no canal ou clica aqui em se inscrever-se né ela tão quase chegando às 400 vamos ver se a gente chega em mil até abril galera arrimou em mil até abril mil até abril para então é isso não esqueça de assistir outros vídeos que tem aqui no canal tá cheio de vídeo pra vocês temos aí 96 vídeos tenho né e é isso certo obrigado até o próximo vídeo e fui